Nós somos técnicos de impressoras. Você não precisa dizer o que você acha que é o defeito da impressora. É só você trazer, colocar no nosso balcão e falar o defeito e nós vamos fazer o diagnóstico. Afinal de contas, se você soubesse resolver, não precisaria trazer na assistência técnica e você mesmo resolveria. Nós somos técnicos de impressoras. A gente fica putaço quando alguém chega e fala Eu já vi um vídeo no YouTube. É só tirar o ar das mangueirinhas. Eu só não fiz porque eu não tenho aquela seringa. Então vai lá numa loja de produtos médicos e compra uma seringa. Só custa 20 centavos. 50 centavos uma seringa. Vai e faz você mesmo. Nós somos técnicos de impressoras. E talvez possa parecer estranho para você, mas a gente também come, dorme e também tem vida pessoal. Então não adianta você trazer a tua impressora na sexta-feira, 5h30 da tarde e ligar segunda-feira, 8h da manhã, perguntando se ela vai estar pronta. Porque ela não vai estar pronta. Nós somos técnicos de impressoras e não de dentes. Então você precisa trazer sua impressora para a gente abrir, ligar, testar, diagnosticar, avaliar e fazer manutenção. Não adianta você mandar um WhatsApp falando Eu treino uma impressora que não imprime. Sabe o que pode ser? Não. Nós somos técnicos de impressoras e adoramos aquela frase de impressoras. Se você tem duas, você tem uma. Se você tem uma, você não tem nenhuma. Então não espere sua impressora quebrar para você perceber que não pode ficar sem ela. Então não espere sua impressora. Então não espere sua impressora.